Theo é dono de um bar e restaurante que fica da região da Lagoa Itatiaia, em Campo Grande. Não aguentava mais ficar dentro de casa, falou que tinha que fazer alguma coisa. Não posso trabalhar, não posso abrir o comércio, eu vou ajudar as pessoas. Ele convocou alguns amigos que também estavam parados e começou a preparar marmitas para serem distribuídas. Hoje foi arroz, tutu de feijão, feijão preto, angu com molho, farofa com couve e bisteca de porco. Somente hoje foram preparados 7 quilos de arroz, 7 de carne e 2 de feijão. A comida rendeu 68 marmitas. O Theo entrega as marmitas nesta comunidade que fica no Jardim Noroeste, onde vivem centenas de famílias em condições de extrema pobreza. Em questão de segundos, uma longa fila se forma ao lado do carro. São idosos, gestantes, crianças que vêm correndo para garantir a sua marmita. Ajuda muito, você não tem noção, tem muitas pessoas aqui que não tem condição de nada, quase. Theo sente não poder atender todo mundo. Ver criança desesperada por comida é triste. Quando eu comecei, parecia uma coisa quase impossível. Mas as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Hoje eu vejo possível poder ajudar as pessoas. Se mais pessoas ajudassem doando alimentos, não ficaria ninguém sem comida. Pode deixar num bar trem mineiro, na rua Heitor Laboru, número 341 Jardim Itatiaia. Ou me ligar, entrar em contato comigo, eu vou buscar. Eu estou vendo bastante gente me ajudar, eu não estou sozinho nisso. Eu conto com muita gente, ajudando, doando coisas. Eu acredito que vai sair bem melhor, a humanidade vai melhorar. Cara, que sensacional. Olha, eu vou aplaudir. Ontem eu aplaudi também, é um monte de atitude. Mais uma atitude sensacional. Nosso aplauso, nosso parabéns. Que exemplo de cidadania, que exemplo de solidariedade. Olha, se você quiser ajudar também, você pode mandar um WhatsApp no 992-7909-44. Lá na rua Heitor Laboru, 341, no Jardim Itatiaia. Queria mandar um recado para o empresário que está vendo a gente, né? Dessa atitude incrível que ele teve. Meu querido, quando retomarmos o movimento, a hora que você quiser, você vai mandar. E nós vamos fazer uma propaganda aqui do teu estabelecimento comercial, tá? Do jeito que você merece. Né? Marcelo, né? Marcelo, do jeito que você merece. Vai ter uma propaganda aqui nesse programa, para ajudar também você no teu movimento. Sensacional a tua atitude. Nos enche de orgulho. Que mais pessoas possam ajudar. Agora vamos para Dourados.